A Delegacia de Homicídios consegue solucionar mais um crime de homicídio que aconteceu em Giparaná. O crime se deu no dia 3 de abril e teve como vítima Francisco Arnold Pereira. Ele foi alvejado em sua residência no bairro União 2, conduzido ao hospital. Chegou andando no hospital, mas infelizmente veio a óbito algumas horas depois. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Três elementos são suspeitos de terem praticado esse crime. A Polícia Civil já pediu mandado de prisão para os três elementos que serão levados ao presídio no final de todo o inquérito aqui na Delegacia de Homicídios. Os acusados são Zaqueu Pereira Domingos, de 55 anos de idade, Genésio Cícero Pereira Sandes, de 56 anos e também Lucinei Jackson, de 25 anos de idade. São todos moradores ali do bairro União 2 e a motivação seria uma rixa, porque a vítima, o Francisco, teria cometido um furto contra um deles, o que causou toda a revolta e eles decidiram por cabo a fim do Francisco. E foi o que aconteceu. Teriam matado. Pelo menos é o que afirma a polícia com todas as investigações até o momento. Conversamos com o delegado doutor Cristiano Matos, que traz maiores detalhes. Bom, a gente já via a população ajudando mais uma vez, informações aí dizendo quem seriam autores. E a partir daí começou uma investigação pelo SEVIG aqui da Homicídios de Paraná. E a gente conseguiu provas com relação à autoria. Na verdade, testemunhas que estavam passando pelo local viram os infratores, efetuando os disparos contra a vítima. A vítima conseguiu correr para dentro de casa e foi perseguida, foi alvejada lá dentro. Em seguida, ela, apesar de ser socorrida por terceiros, acabou indo a óbito. E as provas são fartas, as testemunhas foram bem detalhistas, dizendo o motivo do crime, que seria em razão de um furto aí de uma máquina de solda que teria sido realizada. E o papel da vítima aí no caso era vender esse produto do furto e ratear com eles o produto do crime. Mas aí a vítima, como usuário de drogas, ela acabou usando todo o dinheiro para comprar droga, que consumiu essa droga e, em razão disso, motivou a ira dos comparsas dele, que resolveram se envingar matando-a. Então, agora, é concluir as investigações, ouvir o restante das testemunhas e relatar em queda e encabear para o Ministério Público. Então, vítimas e infratores eram conhecidos? Sim, o Genésio mesmo já praticou no ano 2005 homicídio. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. Ele está agora no regime aberto. Com a prática desse crime, com certeza ele vai voltar para o fechado. Eles já são usuários de droga. Então, parte deles tem passagem pela polícia. O Lucinei, você tem algum envolvimento com esse homicídio? Não. Graças a Deus, não. Já expliquei para eles. Não tenho envolvimento nenhum, entendeu? E não tenho conhecimento, não tinha conhecimento com o pessoal lá também. O único cara que eu conhecia lá era o vizinho dele, o Igor. O rapaz que morreu, o homem que morreu, você não conhecia? Não, não conhecia. Eu via ele de vista, entendeu? Porque eu ia na casa do Igor, passava na casa do Igor, eu via ele, entendeu? Mas não tinha conhecimento com ele, não tinha amizade nenhuma com ele, entendeu? E jamais envolvimento nesse negócio aí. Ele teria furtado alguma coisa de vocês? Não. De quem eram os produtos furtados? Uma máquina de solda? Uma máquina de solda. Depois eu expliquei para ela, essa máquina era do menor e do Igor, essa máquina. E não pertence a você? Não. Tem nada a ver? Nada a ver comigo. O que sobrou para vocês três aí? Pois é, isso aí que eu estou cabuloso com isso aí, entendeu? Que é um trem que não tem nada a ver com isso aí e sobrou até para mim, entendeu? Com a ciência tranquila. Tranquilamente, entendeu? Vou até no final, entendeu? Esse crime de homicídio está sobrecaindo sobre vocês três. O que o senhor pode dizer sobre isso? Eu não sei dizer nada, porque eu não fiz nada, né? Você não cometeu esse crime, não? Graças a Deus, não. Ter minha consciência é limpa com Deus. Conheci o rapaz que morreu? Conheci, ele é irmão do Tonhão. Ele teria praticado um furto que causou revolta em vocês? Não, não sei. De nós não tem nada, porque não tem nada contra ele e contra nós. O que o senhor acha, então, que acabou sobrando aí para você? Eu não sei, né, rapaz? A polícia tem que trabalhar para descobrir, né? Então aí fica jogando um, joga no outro, mas graças a Deus eu e nós não foi, né? Tem que comprovar o dia certinho onde está o testemunho? Isso demais da conta, o baile, desde quando começou, a gente está ali, rapaz.